E aí fantasmais, sejam muito bem vindos ao Ligengar e hoje vamos conversar sobre uma teoria bem interessante que tenta prever quais serão os pokémon iniciais de Pokémon Legends EA. Eu sei, você já deve ter visto por aí muita gente falando que o trio será formado por Snive, Tortic e Piplup, por conta da grande conexão que esses monstrinhos possuem com a França, país que inspirou a região de Kalos pra onde retornaremos nesse jogo. Algumas vertentes até trocam Tortic por Litten, já que Blaziken possui uma Mega Evolução. Mas essa é uma teoria diferente, bolada pelo Ben Hazel e publicada há algumas semanas no Kautzup. Inclusive seu primeiro argumento tem a ver com esse lance de Mega Evolução, mas antes de analisarmos tudo que ele tem pra dizer, sempre bom lembrar que a nossa principal parceira do canal é a Epic Game. Na maior loja de card games do Brasil você encontra tudo sobre Pokémon TCG e outros jogos, como Magic the Gathering, Flash and Blood, Yu-Gi-Oh! One Piece, Digimon, Star Wars e até Board Games. Os links pros sites da Epic e da Epic Santos estarão na descrição do vídeo. Basta entrar lá e encontrar o que você tava procurando e na hora de efetuar a compra usar o cupom Ligengar pra pagar mais baratinho. Lembrando também que na última semana teve o Prime Day e o Nintendo Switch alcançou o seu menor preço de todos os tempos. Então pra você aí que quer comprar o Nintendo Switch pra jogar Pokémon Legends EA e outros jogos, fiquem atentos aos meus links de afiliado da Amazon. Também tá na descrição e depois de clicar, qualquer compra que você fizer na Amazon vai ajudar o canal. Só clicar, procurar o que você quer comprar, botar no carrinho e efetuar a compra. Mas vamos lá, fantasmas, como eu disse, o primeiro argumento do Ben vai pelo mesmo caminho do que alguns usam pra descartar a possibilidade do Torchic fazer parte do trio de Legends EA. Se levarmos em conta o que aconteceu em Legends Arceus, os starters desse jogo em suas formas finais eram intocáveis. Eu explico. Rowlet, o inicial de grama, evoluía pra Darkrix e depois pra DC Joy, que até então nunca havia ganhado nenhuma nova forma, seja ela Mega Evolução, Variante Regional ou Gigantamax. E isso também é verdade em relação a Typhlosion, evolução final do Cyndaquil, o Firestarter de Legends Arceus. E a Samurott, evolução final do Oshawott, o Waterstarter do jogo. Em Hissui, como sabemos, todos eles ganharam uma forma regional. Então se esse critério for mantido pela Pokémon Company Game Freak em Legends EA, precisaríamos de mais três iniciais que nunca ganharam novas formas. E assim eles finalmente voltariam aos holofotes da franquia. E isso na verdade não é nenhum problema, existem vários que atendam esse requisito. Do tipo grama temos Meganeon, Torterra, Serpelior, Chesnot e Meowth Carada. Do tipo fogo temos Infernape, Ember, Delphox, Incineroar e Skellidurs. E do tipo água temos Feraligator, Impolion, Primarina e Coquavum. Mas eu acho que os iniciais de Paldeira não serão usados aqui, afinal o último jogo antes de Legends EA foi justamente o deles, Scarlet Violet. Então eu particularmente já descartaria esses três. Mas guardemos isso num canto da nossa mente e vamos agora para o segundo argumento do Ben. Eu confesso que esse não me pegou muito não, mas vejamos o que vocês acham. A teoria dele afirma que as novas formas dos iniciais de Legends Arceus tiraram alguma inspiração de Pokémon nativos da região de Hissui, que até então conhecíamos por Sinô. No caso do Hissui em Typhlosion, ele ganhou o tipo fantasma e a habilidade de lidar com espíritos, características que o Spiritomb também possui, fora a cor roxa de ambos. Segundo a Pokédex, o Monty Coronet pode ter influenciado a mudança do Typhlosion em Hissui, então podemos imaginar que o local exerça alguma influência também sobre o Spiritomb caso a teorista já acerta. Já Hissui em Decidueye tem elementos do Infernape, como coloração e o tipo lutador. Enquanto Hissui, a Samurote e Zoroark compartilham o Dark Type e a paleta de cores. Mas, como eu disse antes, esse argumento aqui, apesar de interessante, não me convenceu muito. Só que guarda ele também, porque já já o revisitaremos. No terceiro argumento, ele enumera os Pokémon iniciais que respeitam o primeiro pré-requisito. Eu fiz isso anteriormente nesse vídeo, mas o Ben eliminou alguns dos que citei. Por exemplo, os iniciais de Kalos. Afinal, se Legends Arkes não usou os Starters originais de Sinnoh, ele remove ainda o Tincher com uma explicação estética meio superficial. E ainda inclui o Scorbunny, apesar do Cinderace ter ganhado uma forma de Gantamax na geração passada. A lista de possíveis iniciais do Ben a essa altura conta com Particularmente, só discordo da troca do Tincher pelo Scorbunny. Além disso, algo interessante que o Ben diz é que a escolha do Starter Trio de Pokémon Legends E.A. é também uma escolha marqueteira. E de fato, eles costumam ser os primeiros Pokémon revelados de um novo jogo. O que já alavanca a venda do merchandise envolvendo essas espécies. Não à toa, o Riddler coafirmou algumas vezes nos últimos meses saber quais são os iniciais do jogo, pois as pelúcias deles e outros produtos já estão em confecção para muito em breve começarem a ser vendidos nos centros Pokémon físicos e virtuais. No entanto, Ben Hazel fala que a Game Freak não quer desperdiçar uma oportunidade valiosa dessas promovendo um Pokémon repetidamente. Mas, bom, se olharmos o que eles fazem com o Charizard nos jogos, anime e card game, vai geração, vem geração, é fácil perceber que essa não é uma verdade absoluta. Bom, e pra chegar no seu Trio de Legends E.A., Ben analisa a lista que mostrei anteriormente pra ver quais desses iniciais podem ter uma relação com algum Pokémon nativo de Kalos. Seguindo o seu segundo argumento, que quando aplicado no Trio de Legends E.A., não me convenceu muito. Começando pelo tipo grama, ele descarta logo de cara o Turtwig pela proximidade com Brilliant Diamond e Shiny Pro, o que honestamente eu acho que pode sim fazer sentido. Entre Chikorita e Snive, ele diz que o segundo não combina com o conceito de luzes e beleza da região de Kalos. Por isso, Ben crava Chikorita como inicial de grama em Z.A., acrescentando ainda que os diferentes padrões da Vivillon podem servir pra criar várias novas formas da Meganium que alterariam o visual das suas pétalas. Surpreendentemente, essa ideia me agrada demais. Eu adorava como funcionava o jeito de conseguir as diferentes formas da Vivillon em Pokémon XY, e seria muito legal algum Pokémon funcionando similarmente a Vivillon em Legends E.A. Ainda sobre o tipo grama, o Ben foi questionado sobre o fato de Snive e suas evoluções terem um claro vínculo com a França, e ele disse que isso joga contra, na verdade. Afinal, a cartada de design francês já foi usada nesses Pokémon, e uma nova forma precisaria fazê-los mudar. Assim, é muito mais fácil só encaixar e colocar a Serpellior original na Pokédex de Legends E.A., do que criar toda uma nova forma. De novo, eu tô surpreso, mas até que faz algum sentido. No tipo água, ele também excluiu o Piplup logo de cara, tanto por esse último fator, quanto pela proximidade do lançamento de Brilliant Diamond e Shiny Pro. A mesma coisa que fez o Turtwig ser descartado. Entre Totodile e Popplio, Ben considera Finaligator muito americano, perfeito pra um legendzinho nova, mas não pra Z.A. Sendo assim, ele escolheu o Popplio como inicial de água. Ele acredita que a beleza de Primarina combina com o conceito de Kalos, e que a música é algo muito forte na França, e pode ser usada aqui. Ele aposta numa nova forma ainda mais elegante desse Pokémon, talvez nos moldes de Furfrut, especialmente o corte estrela com quem já compartilha um aspecto do seu design. E por fim, no tipo fogo, o palpite do Ben é o Tepig. Ele não entrou em detalhes do porquê excluiu o Litem e o Scorbunny, mas disse que o Tepig é subutilizado e subestimado, ou seja, uma escolha perfeita pra voltar aos holofotes da franquia. Tepig e suas evoluções, então, merecem esse glow-up, seja através de uma nova forma regional, ou de alguma nova mecânica, que bufe a sua força competitiva e aumente a sua popularidade. Ele ainda acredita que o estilo de luta do Holutia, um dos Pokémon mais populares da sexta geração, pode ser reutilizado para um Kalosjan Ambor, que passaria a desferir golpes corporais vindos do céu. É isso mesmo, ele aposta numa espécie de Ambor lutador de luta livre com os tipos fogo e voador. Eu confesso que pra mim é bem difícil de acreditar e visualizar isso aqui, mas confesso também que acharia muito legal que essa teoria se tornasse realidade. Bom, vantagens, mas e assim o Ben Hazel cravou que o trio de iniciais de Pokémon Legends A será Shikorita como Grass Starter, Tepig como Inicial de Fogo, e Popplio como Warrior Starter. Bem diferente do senso comum que eu falei no início do vídeo, afinal a aposta da grande maioria é Snive, Torticle, Litten e Piplup. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual o seu palpite para o trio de iniciais de Pokémon Legends A? Será que eles vão manter a dinâmica de trazer Pokémon de outras gerações, como aconteceu em Pokémon Legends A? Será que o trio original de Kalos vai ser o trio de iniciais de Zé? Me conta aí nos comentários e bora ver quem acerta. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal pra ajudar a gente a chegar logo em 1 milhão de fantasmas, e de compartilhar os seus conteúdos aqui no canal favorito com os seus amigos pra transformar todo mundo em fantasmas como nós. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, Fantasmas! Pela força de sempre, e até a próxima! A zusta. Tchau.